Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias, muitas alegrias. Além dos búzios, eu também jogo tarô. Foram coisas que eu aprendi a fazer juntas na minha vida. Uma coisa foi puxando a outra. Primeiro os búzios na minha vida. Mas em 1988, houve uma feira esotérica no Rio de Janeiro. Nesta feira, haviam vários produtos esotéricos. Entre eles, este baralho do Namur, que era o grande esotérico da época. Tem um N no baralho. E um amigo meu me deu de presente. Sabia que eu era espiritualizado, sabia que eu jogava búzios. E me deu, eu trouxe o tarô pra você. E como eu tinha aprendido a jogar tarô, com uma senhora taróloga da Bahia, as coisas vão acontecendo na sua vida quando você menos espera, fortuitamente. Não adianta forçar barras. Tem que ser assim, vou caminhar pra isso. Você faz projetos e a vida destrói todos os projetos. Você faz planos e os planos caem por água abaixo e se tornam outras coisas. Eu acompanhei essa senhora numa viagem, numa turnê que nós fizemos pela Europa, na década de 70, com teatro. E ela onde chegava, na França, na Itália, nas pequenas cidades onde a gente se apresentava, ela dizia que era taróloga, jogava cartas, em pequenos hotéis onde a gente ficava, o dono do hotel queria botar, chamava a freguesia, juntava gente até de madrugada, terminava o espetáculo, e ela ficava jogando até quatro horas da manhã atendendo clientes. Mas ela não falava nem francês nem italiano. E a gente trabalhou sobretudo na França e na Itália. E aí ela me pedia para ficar do lado dela interpretando, dizendo as coisas. Era muito engraçado. Era muito engraçado. Porque ela dizia uma coisa e dizia, não fala para ele, não. Ela dizia, esse camarada é um viadão, bem-vindo, mas não fala para ele. Aí o italiano dizia, acredite, ele é. Não, ela dizia que o senhor é um garanhão, cheio de mulher. Não, 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 não. Mas ao fazer a tradução e acompanhá-la com todos os clientes, eu aprendi o jogo do tarô. Eu não fiz curso. Eu não estudei, eu não abri livros. Aconteceu fortuitamente na minha vida. Quando eu recebi esse baralho, quando eu recebi esse baralho de presente, um dia em casa eu falei, ah, vou testar. Tinha uma amiga em casa, eu falei, senta aí, vou jogar um tarô para você. E tudo que eu disse para ela era real. Ela dizia, é isso mesmo, e aconteceu, e vai ser assim, não sei o quê. Eu fiquei encucado, eu falei, poxa, que coisa estranha. Ao mesmo tempo, nesse período, eu estava com a mediunidade a mil. Estava tendo assistência de uma parapsicóloga, que me incentivou, continue, continue, ponha para fora essa mediunidade. Então eu botei para fora essa mediunidade. Aí ela trouxe outra amiga, eu joguei também, e mais outra. E a empregada de casa vendo isso. Nesse tempo estava separada da dor e morava eu, tinha uma empregada. Morava no condomínio, no Novo Leblon, na Barra, da Tijuca. A empregada viu isso e contou, pediu para botar para ela, eu botei. Aí ela contou para um outro empregado da amiga dela, que pediu para jogar, eu joguei. Só que aí as empregadas sabem como são. Elas são, na verdade, uma confraria, elas são, na verdade, uma associação. Dentro de um condomínio, contaram para as patroas. Um dia eu chego do judô, eu fazia judô no Novo Leblon, eu chego na aula de judô, eu abro a porta de casa, tem três senhoras sentadas na sala, três madames. E o que é isso? Ah, nós viemos aqui para o senhor jogar carta para a gente. Aí eu atendi as três, joguei carta para as três, ficaram satisfeitíssimas. Como é que a gente paga? Eu não imaginava como é que paga a tarô. Como é que paga? Como é que eu vou cobrar? Não é minha fonte de renda, não é minha fonte de vida. Espiritualizado, eu digo, uma caixa de velas. Paga com uma caixa de velas. Uma semana depois tinha uma fila de senhoras do condomínio, de amigas de senhoras do condomínio, na porta de casa, cada uma carregando uma caixa de velas. Um mês depois eu tinha um quarto cheio de velas. O santo comia mais parafina do que qualquer surfista. Então era uma coisa muito estranha. E aí eu disse para a parapsicóloga, eu não aguento mais tanta vela. Ela disse, passe a cobrar. Mas cobrar por um dom? É sim. Cobra para você não ficar cheio de vela. Bota um preço. Aí eu botei um preço. Um preço bem baixinho, só para dizer que cobrava. Eu estou dizendo isso para vocês, não é para informar como é que vem o tarô na minha vida. Preço bem baixinho. Aí lotava, lotava. No ano de 88 eu não trabalhei nem teatro nem televisão. Eu abri um consultório na Praça Sãs Penha e outro consultório na Barra da Tijuca. Atendia de 8 da manhã às 11 da noite. Agenda lotada. Mas aí aconteceu o seguinte. Muita gente, como era barato, vamos dizer, era 30 reais a carta. Muita gente vinha sem acreditar. Vinha só para ver se era bom ou por curiosidade. E isso traz uma energia muito ruim. Gente que vem dizer, deixa eu ver se ele é bom mesmo. É só 30 reais. Se eu perder, eu perdi 30 reais. Ou então por curiosidade, deixa eu ver como é esse negócio. E atrapalhava muito a energia. Aí a parapsicóloga sugeriu, aumenta o preço. Quem quer ouro, pague por ouro. Eu aumentei o preço. Aí só vai quem tem negócio. Só vai quem quer realmente arriscar. Só vai fazer isso quem quer realmente saber. Tem necessidade. Não por curiosidade, ou para testar, ou para confirmar. Falei, mas e as pobres? O povo pobre, as empregadas, os trabalhadores que não podem pagar isso. Ela falou, abre um INSS. Como é isso? Uma vez por semana você atende de graça quem não pode pagar. Eu passei a fazer isso a segunda-feira. Pois não é que as madames da Barra da Tijuca descobriram que segunda-feira era o dia do INSS? Então quando ia agendar, eu dizia, quinta-feira, quinta-feira não posso. Sexta-feira, sexta-feira não posso. Eu só posso segunda-feira. As filhas da puta descobriram que segunda-feira era de graça. E por incrível que pareça, o que pobre paga, com muita honra e orgulho em qualquer coisa, rico que é de graça. Aí eu acabei com o INSS. Quando eu via que a pessoa não tinha condição de pagar, eu dizia, vem, me dá 50 centavos, me dá um real. E acabei com essa história do INSS. E joguei tarô durante o ano de 88 inteiro. Sobrevivi graças ao tarô e aos búzios. Até que Dona Donha chegou. Dizia, chega disso, chega! Você não me dá atenção àquelas coisas que a gente tem com vida de casado. E fui cortando barato, cortando barato. E eu fui diminuindo os dias de atendimento. E depois a vida seguiu, a carreira seguiu. Veio o bafo de bode, o sucesso, a obrigação de gravar todo dia. Muito embora, a Globo colocou uma sala para mim lá dentro. A Rede Globo abriu uma sala que é para eu atender os colegas. Nas horas vagas, entre uma gravação e outra, eu podia ir para a minha sala, jogar búzios, jogar tarô, e atender vários colegas. Eu não vou dizer que eles são, nem o que foi dito para eles. Mais tarde isso aconteceu na Manchete. Quando eu fui para a Manchete, o Avancini, o velho Avancini, o velho diretor Walter Avancini, botou um trailer à minha disposição. Para nas horas vagas eu ficar dentro do trailer, quem quiser se consultar comigo. É uma loucura. Essa coisa de consulta e de oráculo vai muito além do que se vê na superfície. Vai muito além de uma repressão religiosa, intolerância. Isso permeia a sociedade nos subterrâneos. Você pode imaginar que a Globo colocasse uma sala para mim? Pode imaginar que a Manchete colocasse um trailer para mim? Tem muito mais histórias atrás disso. Muito mais histórias. E aí eu ponho o tarô. Se eu jogo para mim, não. Quando muito por curiosidade eu tiro uma carta assim, olho e digo, ah, o que o dia de hoje me reserva? Mas isso não quer dizer que vai seguir o dia de hoje. Até porque a sorte muda. O destino cambaleia. Vai para um lado, vai para o outro. Mas hoje, em vez dos búzios, a gente resolveu abrir o tarô. O tarô é muito mais complexo que o búzio. O tarô tem mil e uma formações. O búzio tem mil e uma formações. Mas o búzio depende muito da pergunta do consulente, das necessidades do consulente. O tarô não. A gente abre e vai falando. E a partir do que vai falando é que o consulente vai dizendo, pode ser assim, pode ser assado. Como é que é isso? Como é que é aquilo? E hoje, por uma maneira lúdica de ser, e considerando também minha origem política, que eu não abro mão, a minha consciência política, eu vou botar o tarô em função de Jair Bolsonaro. É muito mais complexo do que o búzio anteriormente que eu fiz dele. Vamos abrir o tarô. Primeiro corta-se ao meio. A primeira coisa para Jair Bolsonaro é dinheiro, muito dinheiro. Esse camarada está com dinheiro, está com muito dinheiro. A roda da fortuna e o mundo aos seus pés. Ele tem dinheiro acumulado que vocês não fazem ideia. Nem eu fazia tanta ideia do que está dito aqui. Aí você escolhe um monte. Vamos escolher um monte do dinheiro. E abre a primeira mandala. que eu chamo de Cruz da Vida. Que é Cabeça, Coração, Trabalho, Sexo, Futuro. Ah, eu esqueci da minha vela, da minha velazinha. Eu gosto muito dela, deixa ela aqui acesa. Gente, eu estou abrindo jogo para Bolsonaro. Imaginando vocês que isso não são verdades absolutas. Isso é lúdico, é um jogo, na verdade. Por isso chama-se jogo. Um jogo de cartas. O baralho do tarô, tirar as cartas. Nada do que está aqui pode ser real. Nada do que está aqui eu posso levar em cartório, como fez o Diego com o Jair Renan, que passou em cartório a relação dos dois. Então o print do celular. Apenas é uma especulação minha. É uma viagem. A partir do que eu vejo, do que eu posso falar. Está sendo importante para vocês. Vocês entenderam a primeira jogada onde diz Bolsonaro tem muito dinheiro, tem muito dinheiro. Faz sentido para vocês? Para mim faz sentido. As duas cartas, o mundo aos seus pés e a roda da fortuna, pressupõe exatamente isso para mim, na minha interpretação. Vamos prosseguir. Se você quer continuar vendo, por favor, inscreva-se no canal. Dê seu like. Comente. Tem muita gente nova vindo de outras bolhas, de outros setores. Não só da bolha da esquerda, marxista, leninista, economicista, não. Abriu um lance de uma espiritualidade. Abriu na minha vida, como comunista que sou, como marxista, leninista que sou, abriu também um lance de brasileiro, de espiritualidade. Uma coisa que todos os povos têm. Os russos têm, os ucranianos têm, independente do sistema político que o gere. Não se pode reprimir a fé, a espiritualidade. Então, torne-se membro. Dê seu pix. Olha o pix aí embaixo. Bem-vindo a robuol.com.br Mas vamos prosseguir. Então, vamos ver, por exemplo, nesse momento, a cabeça de Bolsonaro. O que está pensando Bolsonaro? A cabeça dele, nesse momento, a coisa mais natural do mundo, não tem pra onde correr. Está muito ocupada com o que pode acontecer na justiça. Coisas que ele não tem conhecimento. Porque ele está com inquéritos na Polícia Federal. Ele não sabe até onde, o que a Polícia Federal sabe. O que o Alexandrão, o Xandão, sabe? A preocupação dele. Ocupa com o trabalho, ele está fazendo muita força, buscando os segredos ocultos na área da justiça. Agora vocês vejam. É um jogo. Não é passado em cartório. Mas aí, por acaso, as cartas dizem isso. Força, pensamento voltado, energia gasta em segredos ocultos de justiça. A cabeça dele preocupada em que vai dar o processo na justiça. É claro que é muito simples. Ah, não precisava botar carta para saber disso. Acontece que eu estou jogando as cartas e as cartas estão saindo dessa forma. É impressionante isso. Vamos ver o coração dele. Se é que tem. No coração, realmente, eu vou dizer a vocês, a Michelle é um ponto de apoio para ele. Eles vivem bem. A Michelle não tem essa coisa de... Ela está corneando ele. Não tem essa coisa de ele não querer saber dela. É o jeito dele de ser machão, machista. Mas, na verdade, o coração dele brilha com Michelle. E ele sabe também que Michelle é uma fonte de renda para ele. Ele também gosta dela. E ela gosta dele porque um complementa o outro. Na área de trabalho... Eu dou risada, fiquei curiosamente na área de trabalho. É exatamente isso. É o eremita que significa obstáculo. Obstáculos por caminhos. Ou seja, está caçado, está inelegível, não tem trabalho. No PS, ele faz o que pode para manter uma liderança. Está cheio de obstáculos. As coisas não correram como ele esperava que corresse. E nem vão correr. Vão continuar cheio de obstáculos e cheio de problemas. A gente não faz ideia do que esse homem está passando internamente, na luta interna da direita, para se firmar como liderança da direita no Brasil. Coisa que ele não é. Ele é um acidente de percurso, na verdade. E as dificuldades que ele enfrenta nessa área. Necessariamente, um babalaô, coisa que eu sou no Canomblé, não precisa, para jogar tarô, de botar seus fios de conta. De botar seus orixás. Mas eu faço isso como forma de resistência da cultura afro-brasileira diante de uma cultura europeizante, escravagista e opressora. Tenho o direito de usar esses fios de conta. E eles são proteção, querendo ou não. Eles passam abaixo do meu umbigo e passam por trás da minha coroa. É muito importante. Então, já que eu estou mexendo com essas forças, não me custa estar protegido. Mas continuemos. Do ponto de vista da sexualidade, um desastre. Um desastre. Eu vou dizer a vocês que, embora Bolsonaro goste muito de Michele, mas está broxa. Não tem outro termo. Não funciona. Não sobe. A pipa do vovô não sobe mais. Pode parecer loucura dizer isso, mas a carta que sai comandando a sexualidade é a torre caída, é a destruição do ego. É uma das piores cartas do baralho. É a impossibilidade. Aquele biruliro dele, que já é pequeno, não funciona. E vem acompanhado do mago. Ou seja, não tem nem fantasia sexual, nem fetiche faz ele funcionar. Lamento dizer isso. Do ponto de vista do meu baralho, do meu jogo. A vida real dele, não sei qual é. Eu tive curiosidade de abrir para Bolsonaro. E o futuro? E o futuro? Essa carta aqui no pé do jogo. O futuro. O futuro prevê que ele vai abandonar Michele. Embora eu goste muito de Michele, saiu o enamorado com o diabo. Ou seja, ele vai enfadar-se da relação com Michele. Aliás, vocês me desculpem, eu disse, eu gosto muito de Michele. Não curto ela, não. Eu quis dizer, ele gosta muito de Michele. Está aqui no coração dele. Ele gosta de Michele. Mas no futuro, e o futuro não é semana que vem, no futuro ele vai atribuir a falta de potência dele a Michele. Ela já não me atrai mais. E ele vai perder poder. E ela também vai querer poder. E essa relação vai para o espaço. Está aqui os amorosos, os namorados com o diabo. Esse é o futuro reservado. E lembrando a vocês que eu sou de esquerda. Sou comunista. Sou membro do partido comunista. Mas eu não posso deixar que o meu pensamento de esquerda interfira nas cartas. Eu posso ter senso crítico. Eu poderia amenizar. Em vez de dizer, Bolsonaro está broxa, eu poderia dizer, ele está impotente. Mas aí entra realmente toda narrativa, mas narrativa ideológica. Não tem para onde correr. Mas eu não inventei. Está aqui na carta. Quem conhece Tarot sabe disso. Faz essa leitura. Não tem para onde correr. Da mesma forma que eu digo, o coração dele está com Michele. Ele gosta de Michele. Michele é uma base de apoio e fonte de renda para ele. Dá para explorar a Michele também como objeto de fonte de renda. Apesar de gostar dela. Então vamos à roda da vida. Mesmo processo. Corta ao meio. Vira. A roda da vida é de início de segredos ocultos. Muita coisa ainda vai ser revelada das coisas que Bolsonaro fez. Que também não é novidade. Está aqui, mas está apenas confirmando a gente. Escolhe-se um monte. Eu vou escolher esse monte de cá. E vou fazer a roda da vida. Ela começa, digamos, ao norte. Se vocês repararem, é um desequilíbrio na roda da vida dele. Aqui nós temos três cartas. Aqui nós temos três cartas. Aqui duas, duas e duas. Ou seja, dentro do ciclo da vida de cada um de nós. Nós temos um ciclo de vida que se renova a cada sete anos ou a cada oito anos. Dentro de um ciclo, por exemplo, de sete anos. Ele ainda não está nem na metade do ciclo de vida. Que vai se renovar mais tarde. E onde é que está parado? Onde é que ainda tem que ser percorrido? É um jogo barra pesada. É uma conjunção de morte. O passo seguinte é uma conjunção de morte. É a torre caída com a morte. A morte por si só não quer dizer nada no baralho. A morte é transformação. A morte é vida. A morte é a própria morte. Mas quando sai essa conjunção para mim, a torre caída com a morte, é aviso e prenúncio de morte. Não sei se dele, porque o jogo da vida dele continua. A parte amorosa parada, pendurada. Não é ele que morre. Todos nós vamos morrer um dia. Mas não estou anunciando a morte dele. Ao contrário. Mas se ele vai sofrer uma perda muito grande, em área próxima da vida dele, vai. A morte é o próximo grande evento. E não é um grande corte. Um grande corte de morte, não. Simbolicamente, ele foi caçado, é uma morte. Não. É morte mesmo. Morte física. De alguém próximo a ele. Muito próximo. Não sei como. O que ele já viveu. Angústias, obstáculos. Perda de sabedoria, coisa que ele não tem mesmo. E as viagens que ele fez e o que ele aproveitou em volta do mundo. Comendo, bebendo, viajando, a trabalho, feliz da vida. Mas isso agora acaba. Mas eu não estou dizendo nada demais, não é? Mas o interessante é que o tarô confirma tudo isto. Vamos partir para outra mandala. Para o que eu chamo de escada da vida. A mesma coisa, a gente embaralha o baralho. Corta ao meio. Abre. E ele vai perder muito dinheiro. Ele tem bastante dinheiro, mas vai perder muito dinheiro com advogados. Agora é a hora das aves de rapina todas jantarem o dinheiro dele. Todos os processos, todas as propinas que têm que ser dadas por debaixo do pano, todos os custos, todas as compras que têm que ser feitas. Grande perda de dinheiro. Vamos escolher esse monte aqui. Na escada da vida. Ele perdeu toda a proteção do anjo da guarda. Toda a proteção do anjo da guarda. Está pendurado de cabeça para baixo, está enforcado com obstáculos que impedem a vida dele, o mundo aos seus pés, que impedem a espiritualidade, que impedem a compreensão e a proteção divina. E muito mais coisa ainda vai se saber. É o próprio demônio, na minha opinião. Aí é o meu pensamento narrativo e ideológico. Não tem para onde correr. Do ponto de vista amoroso aqui, o grande prazer dele são os filhos. A grande vitória deles são os filhos. Mas que também vão se enrolar e muito com a justiça. Não vão escapar. Não é uma situação que escapa. Para dizer a verdade, não são só os filhos homens, não. Se der sopa, até a fraquejada entra na história. A justiça permeia tudo. Mas mais do que a fraquejada, esqueçamos um pouco a fraquejada, tem uma outra leitura aqui. É o gasto de dinheiro que ele vai ter com a justiça. Mais do que ser preso, ele tem pânico do que ele vai perder nos processos judiciais. Tomada de bens, dívidas, bloqueio de bens, devolução de dinheiro, como o caso das joias, multas. Isso aí preocupa ele profundamente. A miséria. A ganância que ele acumulou com dezenas de imóveis durante a vida. Colocando cada filho no aparelho estatal, mamando nas tetas do Estado. E dizendo que o Estado tem que acabar enquanto eles mamam na teta do Estado. É uma grande ameaça na vida dele. O sol dele, esta carta aqui é o sol, que é a melhor carta do baralho, ela vem numa conjunção que tem na frente o enforcado e o eremita. São duas cartas de obstáculos. Não chega a ser um corte, uma morte, mas fica tudo parado, cheio de problemas, cheio de obstáculos. Não brilha mais. Por mais esforço que ele faça, não brilha. Não tem para onde correr. E o curioso, isso é muito curioso. Nós temos uma conjunção aqui. O mundo a seus pés com o sol, o anjo da guarda com as amizades e prazer, os segredos ocultos, a justiça, a sabedoria. Ele tinha tudo, tudo. Esse era um homem, realmente é um desvio de caráter, realmente é um desvio. Muito antes, muito antes. Lá no quartel, quando ele era treinante, estava predestinado a muito boas coisas na vida. Mas não soube usá-las. Blasfemou. Não soube usá-las. Desviou-se do caminho. Todo poder negativo que ele tem hoje, o que ele fez em quatro anos de destruição do Brasil, todo o rebanho que ele consegue arrebanhar, tudo isso, é pelo lado negativo. Quando poderia ser pelo lado positivo? Poderia ter uma grande liderança progressista no Brasil, tem carisma, tem poder e mete os pés pelas mãos. E perde tudo isto. O poder ainda existe nele, mas agora está desviado. É curioso, é impressionante como é verossímil. Ah, mas você guia a sua interpretação. Não guio nada, está aqui claríssimo para mim a minha leitura. Ele tem na frente dele o enforcado eremita, cortando as duas melhores cartas do baralho dele, cortando o anjo, cortando os amigos. E aí vem os segredos ocultos, e tudo que está escondido vem pela justiça, gastando dinheiro, bloqueando ele. É impressionante. Se você está gostando, inscreva-se no canal, torne-se membro, colabore, mande pix, dê like, comente. Aliás, para dizer a vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho muitos pedidos. Depois que eu abri os búzios e o tarô no DCM, os búzios no meu canal, muita gente quer se consultar, muita gente quer estar me pedindo. Ah, joga para mim, joga para mim, joga para mim. Então, estou elaborando um projeto, onde a gente vai criar uma nova membresia. Seriam os membros espirituals. Espirituals, do espiritual de Nova Orleans, do Blues. São aqueles membros que vão pagar uma taxa mensal para ser membro do canal, com todos os benefícios que é ser membro do canal, e terão direito a uma consulta mensal, que vão agendar comigo, a uma consulta mensal, ou de tarô, ou de búzio, a escolher mensalmente. Vamos chegar lá. Vamos continuar. Vamos para a última mandala, que é o baralho todo. É uma visão geral. Embaralha-se e, dessa vez, não se corta. Dessa vez vai todo o baralho. O louco, o anjo da guarda, o enforcado, a justiça. Precisa falar mais? O louco, o aventureiro, as loucuras feitas, passam à frente do anjo da guarda da proteção espiritual, fica enforcado de cabeça para baixo, aguardando os desfechos da justiça. É a enrolação dele com a justiça. Não tem para onde correr. Segredos ocultos, o diabo, o trabalho, e ele mesmo. Ou seja, a chapa está quente para ele. Segredos que ainda vão ser revelados, cada vez mais. os inquéritos da Polícia Federal não revelam, estão correndo sob sigilo. Serão revelados oportunamente quando a PGR oferecer a denúncia. A estrela, o eremita, o mago, o charriot, por viagem. Se ele tem uma boa estrela, como eu disse anteriormente, ele nasceu com uma boa estrela e desviou-se, o que vem para ele é a prudência e os obstáculos que o eremita traz, as fantasias que o mago traz. Não adianta chamar por Deus, chamar por Deus, chamar por Deus, pelos espíritos, pelos guias, pelo que quiser, porque não tem solução. E isto virá por caminho. Obstáculos e perda da capacidade espiritual. A roda da fortuna, o mundo a seus pés, os amorosos, os namorados e a torre caída. É curioso de observar, porque ao mesmo tempo que ele tem quatro filhos, homens, dos quais três são deputados, vereadores, senadores, e em tese a gente imagina que eles sustentam o Bolsonaro, eles também comem o Bolsonaro, eles tiram pedaços, são nacos, são famintos, destroem o Bolsonaro. Empoderam ele a tal ponto que ele se sente onipotente, meus filhos, homens e tal, não sei o quê. Me lembra muito Antônio Carlos Magalhães com Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo Magalhães era a joia da coroa de Antônio Carlos. Quando Luiz Eduardo morre, Antônio Carlos vai ladeira abaixo. A mesma coisa, a aposta de Bolsonaro é nos filhos. Mas esses filhos tiram muito dinheiro dele. A relação não é uma relação sadia. Deixa para lá. a imperatriz, o juízo final, o sol e a morte. Imperatriz é Michele Bolsonaro com o juízo final. Ou seja, já está decidido que também vai desaparecer do cenário nacional, porque a morte é a transformação do sol, do brilho da vida dela. Fica uma figura medíocre, solta pelo mundo. É o que está sendo dito. Tudo isto é confirmado pela papisa e pelo papa, que são dois grandes arcanos, arcanos de sabedoria, arcanos sérios, que confirmam esse jogo que está aqui. Agora continuamos. Continuamos na mandala. o louco cortando a espiritualidade dele, ele pendurado de cabeça para baixo, enforcado, com o demônio cortando a estrela, a justiça trabalhando contra ele, tirando dinheiro, tirando força e trabalho dele. Ele ainda tentando manter uma boa relação com Michele. Isto é viagem de filhos, viagem para o exterior, isto aqui não tem muito sentido, não faz muito sentido, mas esta conjunção aqui é barra pesada. É a torre caída na frente do sol, que é a melhor carta do baralho, seguida da morte. é uma conjunção de morte, mas no caso aqui não é morte pessoal, é um corte drástico de vida, é a perda total de todo o brilho. Isto é o que está reservado para ele. Sou comunista? Sou de esquerda? Quero ver isso da parte dele, a interpretação é minha? Mas o baralho está dizendo. É isso, minhas amigas e meus amigos, fazendo uma rápida band, o louco transformando a vida dele, a justiça vai sobrar para Michele também, vai ser envolvida também, confirmando perda de dinheiro, confirmando desgraça com o anjo da guarda dele, com a proteção, o enforcado juízo final, o diabo na frente das relações dos filhos e o trabalho e o brilho do sol que poderia acontecer vem seguido do eremita e do mago, ou seja, tudo se esfuma como a água na areia. E é assim, meus amigos, que eu coloquei para vocês o tarô, na intenção de Jair Messias Bolsonaro. Se for do agrado de vocês, colaborem, mandem pix, enviem pix para sustentar o nosso trabalho. Olha o pix aí embaixo, bem-vindo arrobaoall.com.br Deem like, façam comentários, vamos engajar o canal, inscrevam-se, tornem-se membros. Muito obrigado a todos, ninguém solta a mão de ninguém, um abraço.